Hoje quero falar sobre um jogador formado nas categorias de base do Goiás que está de mudança para o futebol português que é o atacante João Marcos, jogador de 22 anos de idade, que estava por último lá no Aldrafa a equipe do futebol dos Emirados Árabes Unidos e agora vai defender o Santa Clara equipe que já está aí se eu não me engano há três temporadas consecutivas na primeira divisão portuguesa vem contratando diversos jogadores também brasileiros como por exemplo o MT, aquele do Vasco que foi pretendido pelo Goiás deve ser anunciado ainda nessa semana e a tendência é que conte com vários brasileiros também para a disputa da primeira divisão de Portugal. Perguntei para o Eduardo Pinheiro, gerente das categorias de base da equipe Esmeraldino para lembrar que ele não estava sob o comando do Goiás quando o João Marcos deixou o maior do Centro-Oeste para contextualizar um pouquinho melhor. Ele iniciou a sua carreira principal no Goiás lá em 2020 havia sido artilheiro do time Esmeraldino tanto na Copa São Paulo, marcando ali por exemplo um gol importante contra o Palmeiras na fase de mata-mata da competição, além disso sendo um artilheiro da Copa do Brasil naquela temporada no Sub-20 e também do Campeonato Brasileiro. Um cara que chamou bastante atenção e fez apenas quatro partidas pelo elenco principal do Goiás, marcou um gol contra a equipe do Grêmio uma derrota fora de casa por 2x1 e fez sua estreia uma rodada antes diante a equipe do Fortaleza acabou que ficou sem contrato, se você lembra bem, aquele ano o campeonato começou ali no mês de agosto basicamente ele só foi terminar no finalzinho do mês de fevereiro, então vários jogadores deixaram o Goiás ainda no mês de dezembro, um deles o João Marcos que aceitou esse convite lá do Emirado dos Árabes e o Goiás não pôde contar com nenhum valor financeiro, melhor dizendo, naquele momento com o atleta e confirmei com o Eduardo Pinheiro, o Goiás não manteve nenhum tipo de percentual de uma venda futura do jogador uma pena, ele só tem 22 anos, já tem essa experiência no elenco principal, tanto aqui no Brasil quanto também lá no continente asiático e chega com uma certa expectativa para ser um dos destaques um dos jovens destaques desse elenco do Santa Clara o Goiás ficará apenas com o mecanismo de solidariedade da FIFA aquele mecanismo que o jogador que passou dos 12 até ali os 23 anos de idade o João Marcos não completou 23, então esse 5% será distribuído entre o Goiás esse time dele que ele foi inicialmente lá no futebol do Emirado dos Árabes foi reemprestado, então esse outro clube também que foi o Alwada ele foi o primeiro time que ele defendeu por lá e depois foi transferido para o Aldrafa aí sim, esse último time dele em 2021-22 e o Santa Clara agora, o Goiás deverá ficar com um pouco mais de 3% de uma venda futura vamos torcer para quem sabe se destacar também lá na primeira divisão de Portugal uma pena o Goiás não ter mantido nenhum tipo de percentual ele que tem 22 anos, costuma jogar mais como um centroavante mesmo 1,80m, jogador que tem um certo potencial e assinou esse contrato com o Santa Clara de Portugal até o dia 30 de junho de 2025 uma outra entrevista também legal que ele deu ao Vitor Pimenta do jornal Mais Goiás é que ele falou sobre essa expectativa dele que ele viveu naquele período de renovar o seu contrato com o Goiás ele tinha esse interesse, a diretoria Esmeralginha também da mesma forma mas acabou que não fez a proposta muito rápida a diretoria acabou ficando um pouco enrolada enfim, de uma virada do ano para o outro ele que acabou recebendo essa proposta financeiramente bem melhor dessa equipe lá do futebol dos Emirados Árabes e acabou aceitando o convite não teve números assim assustadores por lá fez aí duas partidas pelo Alwada ainda naquele ano de 2020 2020-21, o finalzinho da temporada só duas partidas, 21-22, inicialmente no Alwada sete jogos e um gol marcado e por último emprestado ao Aldrafa equipe lá também dos Emirados Árabes dez jogos, um gol marcado jogou mais na equipe sub-20 também agora ficando livre no mercado e acertando com o Santa Clara de Portugal quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários se você lembra aí do João Marques certamente torcer para ele lá no futebol português mas enfim, uma pena o Goiás não ter mantido um percentual futuro como eu disse, exceto pelo mecanismo de solidariedade da FIFA bora da sequência no nosso vídeo para falar de outra notícia exclusiva aqui do YouTube do Goiás News dessa vez envolvendo um meio campista albano jogador de 25 anos de idade que estava emprestado do Goiás para a equipe do Paraná clube na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro para falar a verdade fez o Campeonato Goiano pelo Goiás muito mal, não conseguiu render acabou sendo emprestado para a equipe do Remo onde até fez algumas partidas aceitáveis sete jogos, um gol marcado e acabou sendo dispensado o contrato restringido do Remo estava uma bagunça danada nesse ano tanto é que acabou não classificando para a fase de mata-mata na Série C do Brasileirão tanto é que a Aparecidense acabou sendo um dos oito classificados da primeira para a segunda fase brigando pelo acesso então acabou sendo demitido juntamente ali na equipe do Remo e foi contratado para a equipe do Paraná já nessa fase de mata-mata da Série D do Brasileirão tanto é que ele fez a sua estreia no jogo de ida contra a equipe do Cascavel foi titular pelo Paraná Clube empate em 0x0 perdão, no jogo da volta onde o Paraná conseguiu seu acesso foi a primeira, perdão, a classificação para aí sim brigar pelo acesso o Albano foi titular nesse jogo também no duelo da ida e da volta contra o Pouso Alegre de Minas Gerais empate dentro de casa por 0x0 e derrota no interior de Minas por 1x0 então acabou que foi eliminado da Série D do Brasileirão e o Albano tinha seu contrato até o final da Série D do Campeonato Brasileiro e eu fiz aí algumas apurações para tentar saber um pouquinho mais a respeito dessa história o contrato do Albano com o Goiás vai até dezembro de 2023 então ele ainda é sim um jogador esmeraldino o que pega é que a CBF ela tem uma política muito específica quando o jogador pode ou não retornar porque eu vi muitos de vocês perguntando o seguinte aqui para mim Guilherme, e agora? o Paraná foi eliminado da Série D do Brasileirão será que o Albano pode voltar agora e já ser inscrito? porque ele era do Goiás só vai rescindir o seu contrato com o Paraná mas não, tá bom? a CBF é bem clara em relação a isso independente se a jogada está emprestada joga aqui no Brasil ou lá no mundo árabe tanto faz, na Europa não tem essa diferença a questão é que o jogador tem que ter um acordo assinado como é no caso do Johnny Lucas ainda não foi inscrito mas já tem um acordo não foi inscrito no BID mas já no Campeonato Brasileiro já tem esse acordo antes do dia 15 no máximo ali no dia 15 e o Albano não rescindiu o seu contrato com a equipe do Paraná você lembra do Everton Brito? aquele que jogou aqui no Goiás lá na Série B de 2021? pois é, ele foi negociado com o Náutico saiu do Paraná Clube e foi para o Náutico inclusive o seu nome estava no BID da CBF de rescisão lá no dia 15 de agosto ou seja, no limite da janela de transferência então o Albano não apareceu o seu nome dentro do BID da CBF o que dá pra gente entender que ele não irá retornar agora para o Goiás já que não pode ser inscrito o que pode fazer? ele até pode retornar para o Goiás mas não para jogar porque no ano que vem o Paraná só vai ter a segunda divisão do Campeonato Paranaense para disputar já que o time caiu conseguiu essa proeza o Paraná inacreditável dívidas assim uma atrás da outra até fui no jogo do Paraná quando eu estava lá em Curitiba a torcida realmente muito apaixonada até lembrei daquele jogo Goiás e Paraná na Série B de 2012 um golaço do Ricardo Goulart depois de uma tabelinha estádio muito bacana também mas eles não conseguiram o acesso muito menos do que isso na Série C do ano passado haviam sido rebaixados agora no Campeonato Paranaense desse ano foi rebaixado novamente e na temporada que vem terá só a segunda divisão estadual nem Campeonato Brasileiro irá disputar o Paraná Clube então fica sem decisão o vínculo do Albano ainda permanece vinculado no caso a equipe do Paraná Clube mas não dá pra gente cravar que ele vai jogar nesse ano de 2022 mas certamente pro Goiás ele não volta já que não foi assinado essa sua rescisão até o dia 15 de agosto é um assunto um pouquinho enrolado enfim mas de qualquer forma ele tem contrato com o time Esmeraldino até dezembro de 2023 o Paraná Clube também tem o interesse de contar com o jogador pro ano que vem não sei se é o melhor caminho acho que o Albano ele deveria ter voltado pra Aparecidense se fosse o Goiás teria repassado o jogador após ele o Campeonato Estadual já que ele conhece a Aparecidense foi muito bem também lá em 2020 e é um time bem mais organizado do que os que ele acabou passando como o Remo nessa temporada e agora finalizando o ano de 2022 na equipe do Paraná quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários antes do Goiás contratar o Marquinhos Gabriel eu até aceitaria o Albano porque pra quem não tem nada qualquer coisa já estava servindo mas agora já tem essa opção do próprio Marquinhos tendo o Luan Dias ali pra ser um reserva imediato acho que está até aceitável não precisa fazer esse tipo de loucura como o Albano que não conseguiu render com a camisa esmeraldina mas falando pra vocês o contrato dele com o Goiás vai até dezembro de 2023 a tendência é que temos um desfecho nas próximas semanas será que continua no Paraná ou algo nesse sentido mas jogar pelo Goiás a diretoria não tem esse interesse e também não foi encerrado o seu vínculo no Paraná Clube lá no beat da CBE agora para finalizar o nosso vídeo de hoje para falar também sobre o lateral esquerdo Hugo ele que não vinha sendo contado pela diretora esmeraldina para continuar para essa sequência de 2022 deu seu contrato se encerrando até dezembro agora dessa mesma temporada e informação ainda do André Isaac mais ou menos uns dois meses atrás dava conta que a diretoria via com bons olhos o repasse dele para um outro clube do futebol brasileiro principalmente da série B do futebol nacional entretanto essas propostas não chegaram de forma oficial para a equipe esmeraldina apenas sondagens não conseguir também descobrir quais foram os clubes interessados em contar com o jogador dessa forma como não chegou essa proposta oficial e o Goiás já contando com alguns jogadores pela lateral esquerda o Hugo acabou retornando ao elenco principal do Verdão ele que teve uma lesão muito grave naquele jogo contra o Havaí lá no primeiro turno ainda na ressacada derrota por 3x2 teve aquela lesão no joelho e que muitos até colocavam ele como de fora da temporada eu fui o primeiro inclusive a trazer essa notícia que o Hugo iria retornar para o Goiás já estava fazendo seus treinamentos e mais ou menos uma semana depois foi o que aconteceu ficou à disposição para o jogo contra o Juventude lá no dia 17 de julho ele que participou dos últimos 3 jogos sob o comando do técnico Jair Ventura ou seja mostrando essa confiança do treinador que conta com vários jogadores na sua posição além do Hugo a gente tem o Sabe que foi titular na penúltima partida contra a equipe do Havaí acabou sendo expulso e a tendência que volte como titular no jogo contra o Atlético o Aniense além disso o Danilo Barcelos que foi importante também naquele jogo contra a equipe do Curitiba ele deu o cruzamento para o gol do Pedro Raul e também o jovem Juan Tavares que foi titular nessa mesma partida diante a equipe do Curitiba então tem essa intercalação 4 jogadores da mesma posição na equipe Esmeraldino isso pode ser bom por um lado já que a gente conta com vários jogadores da mesma posição podendo fazer características diferentes em relação que cada partida pede mas também é um jogador a mais pagando um salário para um time que tem a sua folha salarial bem limitada apesar do Hugo não receber tanto assim deve gerar mais ou menos na casa de 30 40 mil reais mensais no máximo o salário do Hugo aqui na equipe Esmeraldina mas certamente faz falta em outras posições que o Goiás é bem mais carente como por exemplo jogadores pelo lado do campo meias centrais e por aí vai então tendo 4 jogadores da mesma posição não é um bom negócio o Hugo que foi titular nesse jogo contra a equipe do Atlético acabou saindo no segundo tempo já que ele não tem essa característica de ser um bom marcador o Hugo já desde a última série B vem enfrentando alguns problemas nessa questão e foi titular acabou sendo substituído na segunda etapa onde o Dieguinho caiu nesse lado esquerdo e foi muito bem então o Hugo que tem contrato com o Goiás a diretoria nem contava muito com ele para a sequência do ano acabou que vem sendo utilizado participou de 6 minutos na derrota contra o Palmeiras fora de casa na última partida mais 3 minutos no empate contra o Havaí por 1x1 enfim quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você pensa a respeito do lateral esquerdo o Hugo não foi negociado dentro do mercado o técnico já aventura principalmente com a suspensão a lesão inclusive do lateral esquerdo sabe vem sendo um cara bem utilizado nesses últimos jogos bastante utilizado melhor dizendo esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar seu like aqui embaixo também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações confira também nossos outros vídeos aqui no Youtube do Goiás News quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade meus caros esmeraldinos valeu galera